Essa plantinha aqui, uma simples folha, desincha sua barriga, posso dizer, em menos de 10 minutos que você mastigar. Se um dia você comer demais, estiver lotada, estufada, com um estômago alto, aquele estômago gigante aqui, uma folhinha dessa aqui pode mudar a sua história. Eu posso dizer, se você estiver estufada, inchada, pelo menos 2 centímetros vai diminuir em menos de 20 minutos com o efeito dessa folha aqui. É uma planta milenar, é uma planta medicinal, vários medicamentos surgiram dela, vários suplementos surgiram dela e eu recomendo você não usar esses medicamentos, você apenas ter aí plantada na sua casa, que vai ajudar a sua digestão, vai ajudar o seu estômago, vai ajudar o seu intestino, a sua pele, o seu cabelo e até a emagrecer. Vem aqui comigo que nós vamos aprender um pouco mais hoje sobre o hortelã e aprender a fazer uma receita maravilhosa com essa folha aqui. Então corre lá, pega caneta e pega papel que eu vou te ensinar agora. Agora, a planta de hortelã possui uma substância nela que chama menta piperita. Inclusive hoje existe vários tipos de óleos essenciais que são feitos de menta piperita, que seria o princípio ativo que tem aqui. E quando a gente fala de menta piperita, a gente fala de uma substância que desinflama as células intestinais. Por exemplo, quando você come muito carboidrato, quando você come uma quantidade muito alta de açúcar, quando você come alguma quantidade muito alta de adoçantes, de aromatizantes, de corantes, alimentos que não é para você comer, mas você come, as suas células intestinais incham, as suas células intestinais ficam inflamadas. E todo esse processo faz com que junte uma quantidade maior de água. Por isso que você fica estufado. Mas quando a menta piperita faz o contato, ela consegue reduzir todas essas interleucinas inflamatórias que faz todo esse tipo de efeito. E aí você vai começar a fazer muito xixi e a sua barriga vai desinchar rapidamente. Ah! Além disso, ela tem um tipo de ação cicatrizante para o seu intestino. Você que tem problemas de digestão, que come e depois daquilo ali você fica sempre estufada com gases. Voltando aqui, a menta piperita acaba muito rápido com esse problema seu. Inclusive, fora do Brasil já é vendido vários tipos de cápsulas com a menta piperita dentro. Você está sentindo todo esse mal-estar. Pega uma simples cápsula e toma. Dentro de 15, 20 minutos ela já faz efeito e já melhora muito. Vamos aprender a fazer o chá dessa grande receita aqui. Vamos aprender a fazer um suco maravilhoso aqui que vai desinchar o seu estômago alto, desinchar a sua barriga, melhorar a sua digestão. Um suco que você pode usar todos os dias, mas tem que ser da forma certa. Está com caneta e papel aí? Mas antes, só um minutinho. Opa! Deixa eu te falar uma coisa aqui. Esse canal aqui já salvou milhares de vidas. Pessoas que estavam com gordura no fígado. Pessoas que estavam com depressão. Pessoas que estavam tomando remédios e mais remédios para dormir, para crises de ansiedade. Pessoas que tomavam remédio para emagrecer. Pessoas que tinham diabetes. Você não tem noção o tanto de depoimento que a gente já recebeu aqui. Inclusive, eu vou colocar aqui, enquanto eu estou falando, só para você ver quantas pessoas o canal do Dr. Renato Silveira aqui já conseguiu ajudar. Mas eu quero te falar uma coisa. Enquanto eu estiver vivo aqui nessa terra, eu quero alcançar cada dia mais e mais pessoas. Eu quero trazer mais e mais pessoas para a luz, para a saúde. E simples receitas que eu faço aqui na minha casa, para vocês, pode transformar milhões de vidas ainda. E eu quero te fazer um convite. Eu queria pedir para que você fizesse parte dessa grande família nossa, que tem salvado milhares de pessoas. E eu queria muito que você me ajudasse a salvar mais pessoas. Eu queria muito que você fizesse uma coisa muito simples. Não precisa de dinheiro. Aliás, não precisa de nada. Eu preciso de menos de 20 segundos seus. E você pode salvar muitas vidas. Sabe o que eu preciso? Que você aperte o like aqui embaixo. Porque se você apertar esse like aqui, mais pessoas vão ver esse vídeo. E aí a gente vai conseguir salvar mais vidas. Se você ativar aqui, a parte de notificação, sabe o que vai acontecer? A gente vai começar a andar junto a partir de agora. Eu vou te acompanhar, eu vou pegar na sua mão e vou te ensinar todo dia receitas para a sua saúde, seu processo de emagrecimento, para a sua cognição e até para a sua autoestima e para a sua beleza. Depois dá uma lida aqui nos depoimentos de pessoas que tiveram a pele transformada. Inclusive, você que já está junto comigo aqui, deixa o seu depoimento aqui de baixo, que o seu depoimento pode salvar vidas. O que você está carregando aí dentro de você pode transformar e vai transformar muitas vezes. Então, conta o seu depoimento. Se você quer novo aqui, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Já comenta aqui de onde você está falando, que eu quero saber. Para mim é muito importante. Deixe seu like, ative as notificações, inscreva-se no canal aqui e deixe seu comentário. Eu quero ler ele depois. Agora, se você quer realmente pegar na mão de pessoas e resgatar, é muito simples. Você vai apertar essa setinha aqui e compartilhar esse vídeo. Mas compartilha com o máximo de pessoas possíveis. Porque quando você compartilha, é como se você esticasse a sua mão e puxasse uma pessoa lá do chão. Porque essas receitas já mudaram milhares de vidas. E ainda vai mudar muito mais. Só depende de você. De você. A minha parte eu estou fazendo aqui. Bora lá então. Compartilha esse vídeo. E vamos comigo aqui. Bora, bora, bora. Já deu like aqui? Eu preciso que você me ajude a salvar vidas, tá? Eu sou o doutor Renato Silveira. Mestre em Medicina Naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. Especialista em Nutri-Endocrinologia. E sou também farmacêutico. Já desenvolvi mais de 3 mil fórmulas que já mudaram e que também estão mudando a vida de milhares de pessoas. E a minha grande paixão é a medicina naturalista. É trazer pra você aqui receitas práticas e fáceis de fazer todos os dias aí na sua casa e melhorar a sua saúde. Então bora lá. Eu vou te ensinar agora uma receita básica com esse produto aqui. Você vai ferver 200 ml de água. Quando chegar no ponto de fervura, você desliga. E aí você vai colocar 2 colheres de sopa da folha de hortelã. Você vai fechar e deixar descansar e deixar descansando por pelo menos 10 minutos pra que a gente consiga liberar todos os princípios ativos que possui nessa folha. Você pode tomar todos os dias o chá de hortelã 30 a 40 minutos depois do almoço e depois do seu jantar. Todo o processo de digestão vai ser facilitado. Quem aqui já viu dentro de churrascarias eles fazendo suco de abacaxi com folhas de hortelã. Porque dentro daquela frutinha lá de abacaxi existe um tipo de enzima digestiva que chama bromelina. Que ajuda a fazer o processo de digestão. Junto com a menta piperita você potencializa todo esse processo de digestão. Então você pode fazer o chá depois do almoço e depois do seu jantar. Agora, Dr. Renato, eu quero usar isso aqui para desinchar mais rápido, para perder gordura mais rápido. O que eu faço? Você vai fazer a receita que eu vou te ensinar agora pela manhã com 12 horas de jejum. Você vai pegar metade de um limão e você vai espremer. Depois disso, você vai colocar 10 folhinhas de hortelã. Depois disso, você vai colocar 10 folhinhas de hortelã. Depois disso, você vai colocar 2 folhas de couve para que a gente retire toxinas do seu sistema fisiológico e do seu fígado. E ela é muito boa para fazer toda essa função que a gente precisa. Depois você vai colocar metade de uma cenoura. Ela vai fazer com que você faça mais xixi e retire mais toxinas do seu corpo. 500 ml de água. Bate tudo no liquidificador. Se você quiser desinchar rápido, não coie nada. Se você quiser desinchar rápido, não coie. Tome direto com tudo aquilo que está no suco. Doutor, não consigo beber aquilo tudo junto. Então pode fazer, mas você vai perder um pouco de ação. Isso você vai tomar pela manhã de jejum, certo? Vai te ajudar muito. Agora, doutor, eu estou inchada, eu estou cansada, eu não consigo perder peso de jeito nenhum. Doutor, eu não estou aguentando mais me olhar no espelho. Doutor, eu preciso de mudar. Eu tenho que saber o que comer de manhã, o que comer de tarde, o que comer de noite. Minha vida está uma bagunça. Ó, você precisa de fazer uma coisa que já transformou mais de 100 mil pessoas que estavam com você. É, mais de 100 mil pessoas já foram transformadas vivendo isso aí. Só que essas 100 mil pessoas, elas tiveram que pagar um pouco mais caro do que você pode pagar agora. E essas pessoas não reclamaram de pagar isso de jeito nenhum. Mas você vai ter a chance agora de pagar muito menos que essas pessoas. E ter essa transformação para nunca mais voltar no lugar que você está agora. Você só precisa de ouvir o meu amigo aqui que ele tem um presente para você. Mas só se você estiver sentindo isso tudo que ele vai falar. Se não estiver sentindo, esquece. Mas se estiver sentindo, corre, que é a sua grande chance. Vem aqui. Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício. E por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. Esse sentimento de frustração que vem. Esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Achavam que não tinha jeito mais. Se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas. Sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de, assim, a inflamação no teu sistema fisiológico, reduz a sua produção de hormônio. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. Como, por exemplo, a sua tireoide. Como, por exemplo, você pode até vir, assim, a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer. Porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. De você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe, seu nível de testosterona sobe, seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter novamente aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora não, viu? Coisa de cinco dias, seis dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, pra você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil, que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem tá com a pressão lá no alto, quem já teve um infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá quatro mentorias, um protocolo de quatro semanas pra você fazer. Então, você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá quatro semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo tá muito lento. Exatamente. Eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá pra você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo pra sua tireoide, pra sua progesterona, pra sua testosterona melhorar. Aqui, você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso. Eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu tô te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas pra você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda. Que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado pra que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação de vida. Você que já fez, você que tá fazendo, você que tá tendo resultado, deixe seu comentário aqui, que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Agora é com você. A chance foi dada. Menos de R$1,00 por dia. Já já vai subir. Dá pra R$2,00 por dia. Não é caro. R$2,00 por dia ainda é muito barato. Mas ainda hoje tá menos de R$1,00 por dia pra você aprender esse método e transformar a sua vida. O link tá debaixo aqui. Clica nele e bora!